Olha a promoção, olha a promoção, 4 sutiãs por 10, 4 sutiãs por 10 E aí, comadre, vai levar 4 sutiãzinhos por 10? Não leva não, comadre, não cai nessas tentações não Porque um sutiã mal comprado, mal usado é problema na certa Menina, você já saiu de casa com sutiã apertado? Você já chegou ao meio dia usando esse mesmo sutiã apertado? Hum, eu tenho certeza que você chegou em casa com uma dor nas costas danada A escadeira pegando fogo, uma formigação danada aqui Menina, que você chega em casa, sutiã, toma o banho e vai deitar Porque a cabeça está em ponto de explodir, que dá um nervoso assim Porque um sutiã apertado, comadre, é pior do que quando você assiste o vídeo até o fim Não dá like aqui, ô sofrimento E quando você não se inscreve nesse canal aqui, menina, eu sofro demais, tá? Ou se sofre, então menina, pra nós duas não ficar sofrendo Pelo menos, ó, eu vou levar o seu sofrimento aqui Porque eu vou te dar dicas incríveis de como comprar e usar o sutiã certo Tipo ideal para o seu corpo, certo? Então, ó, você não pula esse vídeo não Vai assistindo até o fim Porque cada segundo é uma dica assim incrível Coisas que eu tenho certeza que naquele comercial famoso dos anos 90 Meu primeiro sutiã não contou pra você, comadre Ó, vai por mim que disse eu sei Ai, uma coisa que ainda que eu acho que você não sabe É que eu leio os comentários E nos comentários onde que eu falei dessas camisetinhas que eu uso Essas cintas camisetas de média compressão, tá? Eu uso como sutiã Geralmente eu estou usando isso aqui, tá? Aquelas prendes, deixa a gente tudo direitinho E eu também falei que eu não uso sutiã por debaixo dela Daí, tinha uma comadre assim, ó Que falou assim Joaninha, me fala uma coisa Essas camisetinhas não ficam subindo assim no seu corpo não Porque o meu corpo é uma daneira danada Eu falei, não comadre, não sobe não, não sobe não Porque eu uso o shortinho assim, ó E deixo tudo preso, bonitinho E quando eu uso com calcinha, eu faço a mesma coisa Põe a camiseta, espicho bem no meu quadril Daí eu ponho a calcinha por cima E aí, ó, segura com uma beleza Claro que a calcinha tem que ter uma estrutura boa pra segurar, tá? Porque lembra, é uma cinta de média compressão E nesse mesmo vídeo, uma outra comadre falou que tinha dúvidas de sutiã Aí eu falei assim, ah, vamos lá falar pra ela, né? Vamos lá contar pra comadre Qual é a maneira certa de comprar o sutiã E de usar o sutiã pra evitar esses probleminhas aí de dor de cabeça danada que ela anda sofrendo, menina? Já compartilhou o vídeo, né? Pode compartilhar que agora a Joaninha não vai pagar aurela, nipos, não sei, comadre Só sei que eu tô assim com adesivo aqui em cima, ó, tudo tampadinho, bonitinho Né, seu YouTube, nada de ficar aí, ó Reclamando da vida comigo, não Olha só que elegância que eu estou Com um sutiã aqui, ó, com uma alça larga Essa é a primeira dica que eu dou pra você, tá? Não importa o tamanho dos seus seios Geralmente procura por alças mais largas Ai, Joaninha, meus seios é bem pequenininhos Eu gosto de alças fininhas Sim, tudo bem Porque nós sabemos que a alça fininha Que a alça, ela não é responsável para sustentar os seus seios Mas, se você tem os seios grandes Vá pela alça larga Porque a alça, ela é responsável por 20% da sustentação dos seios Certo? Porque quem é responsável para sustentar os seus seios É essa parte aqui, ó Essa alça aqui Percebeu que essa alça minha aqui é larga? Olha só como ela é bem larga Bem estruturada nas costas Ah, eu dei uma pequena engordada E mesmo assim eu decidi colocar esse sutiã sem o alongamento Pra você ver que ele está, ó, perfeito no meu corpo, tá? Não está apertado, ó Como eu sei que não está apertado Que o meu dedo consegue passar tranquilamente aqui por baixo Certo? E, ó, vá por essa alça lateral aqui Larga pra você que tem os seios um pouco maior Certo? Ai, Joaninha Esse tipo de seios aí que você está falando É taça A, taça B, C, D, D Ou D Não, comadre, aguento que eu vou te falar O que que é uma taça A O que que é uma taça B E daí vai Preste atenção no vídeo aqui No Mentira do Foco Certo? Uma outra consideração Caso você tenha os seios largos, grandes Ou os seios menores Qualquer tamanho que seja Mas se você for comprar esses ferrinhos aqui por baixo Que dá uma sustentação nos seios O que que eu indico pra você é o seguinte Compra o aro que ele pega aqui, ó Tá vendo que esse aro ele vestiu os meus seios todinho? Olha só como ele vestiu completamente os seios Percebeu? Que ele tá de fora a fora até aqui, ó Olha só que interessante Olha isso Ó De fora a fora Totalmente estruturado Não dando assim espaço pra nada O espaço que eu estou falando pra você é aqui, ó Esse aro aqui ele tem que encontrar de uma forma Que não dê espaço pra você, ó Tô puxando meu dedo e não sai Nem embaixo, nem em cima Significa o que? Que o sutiã está completamente encorpado no meu corpo Me vestiu E quando você está com o sutiã totalmente adequado pro seu corpo Olha só minha postura como eu estou ereta Como eu estou toda certinha Percebeu? Porque ele ajusta, ele mantém a minha coluna ereta e certa Isso é muito importante na escolha do seu sutiã, certo? Então eu sempre falo Invista um pouco mais na compra do sutiã Já que é uma peça que te acompanha o dia todo Tocando diretamente o seu corpo Do que você ir numa loja, comprar tudo em promoção lá E comprar sutiã errado E os sutiãs eles podem vir de várias formas Uns que tem os silicones aqui por baixo, tá? Quando você vai usar essas meia taça que tem silicone por baixo Eu recomendo você passar o creme corporal Depois que você aplicar nos seios Certo? Ah, e tem muitas pessoas que gostam de sutiã com bojo Você também tem que levar em consideração Tudo isso que eu falei, tá? Essa alça aqui é uma alça um pouco menor Não é muito o meu estilo para o tamanho dos seios, não Mas eu uso esse sutiã aqui porque ele tem um caimento muito perfeito para os meus seios Não um caimento, um decote Então eu consigo usar uma roupa decotada Muito decotada mesmo Sem ter que mostrar o sutiã e fica bacana Principalmente que essa alça aqui é uma alça arrendada Que se ela aparecer um pouquinho ela pode dar até um acabamento no vestido muito lindo, tá? Então bojos não é muito o que eu compro Eu peguei um sutiã aqui que é errado para mim Só para você ter uma noção Olha, esse aro aqui ele é pequeno Ele não veste os meus seios completamente Percebeu? Olha só Como ele fica somente na metade E ele nem cobre os meus nipos Então é esse sutiã de promoção que a gente tem que levar muito em consideração Para não cair na tentação Agora vamos falar sobre o que é um sutiã Taça A Taça B Taça C E taça DD, tá? Vamos falar então da taça A Taça A é para quem tem as costas mais largas do que os seios Tipo umas costas bem largas e uns seios menores, certo? Daí é taça A Um exemplo É uma pessoa que tem umas costas O tamanho das costas Com a número 44 E os seios 42 Então o seu tamanho de sutiã será 44A Certo? Agora Taça B A taça B é para quem tem a medida das costas e dos seios proporcionais ou iguais Percebeu? Que os meus seios e minhas costas estão mais ou menos iguais? Pois é, comadre Assim, se as costas forem do tamanho 44 E o seu, aqui o busto, for 44 também Bem, o meu tamanho no caso seria 44B Entendeu? Então a gente vai pelo B Quando as costas e os seios são proporcionalmente iguais A gente vai pelo ar quando as costas são mais largas do que o seio Preste atenção, anota aí, comadre amiga E compartilha esse vídeo com a sua amiga aqui, ó Ela dá dicas incríveis pra você É muito importante você compartilhar esse vídeo aqui, tá? Segue na minha e vamos pra taça C A taça C é pra quem tem as costas mais estreitas Do que os seios Sendo assim, os seios possuem um número maior em relação das costas Já viram aquelas pessoas que tem os seios aqui, ó Que é bem maior Parece que tá sobrando aqui do que as costas Pois é, esse é um tipo de taça C E como a gente vai comprar o sutiã certo Pra quem tem um tipo de... Os seios é maior do que as costas Nós vamos fazer o seguinte O exemplo é Costas 44 Que é o tamanho normal E os seios aqui em cima Ele vai chegar número 46 Então o sutiã certo é 44C Deu pra entender, não deu? Vamos lá falar de taça D, então Que é o seguinte Pra quem tem as costas estreitas E os seios Eles são dois números maiores Em relação ao tamanho das costas Deu pra entender? Pois é Assim, ó Quem tem as costas Por exemplo, tamanho 44 E o tamanho dos seios 48 Deve usar 44D Joaninha, você tá falando tamanho de costas Tamanho de seios Não tô entendendo nada As costas, vamos colocar daqui embaixo E os seios é aqui, ó Certo? E a taça DD? A taça DD é pra quem tem as costas mais estreitas que os seios Que são três números maiores em relação ao tamanho das costas Sem comadas Tem comadas que tem os seios bem grandes Que chega até a três vezes ou quatro vezes maior do que as costas Daí é uma taça DD, certo? Um exemplo disso é quem tem as costas tamanho 44 Como a gente tá falando E os seios no tamanho 50, por exemplo Então eu mostrei durante o vídeo aqui Todas as tabelinhas Pra você poder entender Caso você tenha dúvida Pode ter certeza que eu volto em um outro vídeo aqui E explico mais pra você Certo? Uma coisa muito bem interessante É você lembrar que eu tenho vídeo todos os dias aqui E todos os dias eu faço vídeos incríveis pra você E eu quero deixar assim, bem registrado aqui Porque está assim, ó Na sua frente Com sutiã É porque eu me sinto muito confortável E também estou ciente Que eu tô levando algo muito importante pra você Tá? E ó Eu sou a Joana Maria E eu volto aqui amanhã Tchau Até amanhã